A reportagem de capa da edição 204 da Revista Oeste é assinada por José Roberto Guso. O texto mostra que a Junta de Governo do Brasil não precisa, já há muito tempo, demonstrar que houve um crime. Basta escolher um criminoso e todo o resto se arranja. Vamos acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. Do Brasil de Alexandre de Moraes, do STF e dos comunicadores, a última preocupação é provar qualquer das acusações que fazem, pelo menos dentro daquilo que as leis, os regimes democráticos e o raciocínio lógico consideram ser uma prova. Para que prova? A Junta do Governo do Brasil atual não precisa, já há muito tempo, demonstrar que houve um crime. Basta escolher o criminoso e todo o resto se arranja. A autoridade, que funciona ao mesmo tempo como polícia, promotor e juiz do caso, escreve um relatório dizendo que o ângulo reto ferve a 90 graus e que, diante disso, o sujeito é culpado. A mídia garante ao público que o relatório é uma prova irrefutável contra o acusado e não se fala mais do assunto. O que interessa não é o que aconteceu, e sim o que eles querem que aconteça. E o que eles querem, mais do que qualquer outra coisa que já quiseram na vida, é prender Jair Bolsonaro. No seu entender, é a única maneira de resolver um problema até agora sem solução visível. Não dá para ganharem uma única eleição limpa neste país enquanto ele estiver por aí. Sempre bons os artigos de Guso, mas não só os dele. Agora é hora de mais destaques desta...